Se você calcular a integral, pega essa função f, continua desse jeito aqui, pra cá, né? Escreva a forma de a definição dessa função, é simples, não é difícil não. Aqui é o 7, ela vem aqui, né? Pra cá. Aí depois chega aqui, ela fica só fazendo isso, tá? Isso é o gráfico de uma função. Tá? Uma função f. Mas quando você pegar a integral imprópria, a integral imprópria de zero, nesse caso aqui, a integral de zero a mais infinito da f, é o quê? É o limite com u tendendo a mais infinito, da integral de zero a u, x, dx. Se você tiver a infelicidade de pegar, vai o u crescendo, vai o u do 4, 8, faz o u crescer, passando pelo 4, 8, 12. Quanto é que dá essa expressão? Quanto é a integral de zero a 4? Integral de 4 a 8. Então, se você faz o u crescendo, passando por 4, 8, dá zero. Tá certo? Agora, faça o u crescendo, o u passando pelos pontos, ó, quais pontos? Pelo 5. Qual é a integral de zero a 5? Qual é? 1,5. Aí, pula lá para o 10, vou ter a integral, 1,5. Então, o limite não existe. Isso aqui não existe. Hã? É. Vai se repetir. Vai não? 10 não. É o... Não. É no 9. Desculpa, é no 9. É no 9. É no 9. Então, é do 1. No 1, é o meio. No 5, é de 4 em 4. Começando do 1. No 1, no 5, no 9, no 13, e assim por diante. Dá sempre 1,5. Então, o limite não existe. O limite não existe. Então, a integral imprópria não existe, nesse caso. Tá? Agora, olha, aqui também tem a definição se for menos infinito A. Ó. E aí, езri. Por isso que eu não apaguei, tá? Mesma coisa. E aí foi o que está o contínuo ainda. Menos infinito A. Aí o limite é U tendendo a menos infinito da integral de Ua. Isso aqui é a integral imprópria da função F no intervalo. Qual intervalo? Menos infinito A. Sendo denotado por integral de menos infinito A. Aonde é menos infinito A. Então, a integral converge quando o limite é um número real. Quando o limite... E a integral diverge, né? Quando ela é igual a quê? A mais infinito. Ou é menos infinito. Ou... Não existe. Tá? Não existe. Então tá aí. Diz. Tem também. É pra próxima aula. Tá? Tem outros casos. Tem muito mais casos de integral imprópria. Por exemplo. A integral de menos infinito A1. A integral, né? De menos infinito... A1. Tá? De 1 sobre X... Menos 3... Menos 3. Essa integral converge... Ou diverge. Bem... Temos. Tá? A integral de menos infinito... A1. De 1 sobre X menos 3. Ela é contínua. Ela é contínua no intervalo menos infinito 1. Então ela é imprópria por causa do menos infinito. Essa integral é uma integral imprópria, tá? Ela é uma integral imprópria. Ela converge. Então, nós temos... A integral de menos infinito A1. De 1 sobre X menos 3. De X. É o limite... Com U tendendo a menos infinito, tá? Da integral de o quê? Da integral de... De U a 1, né? De 1 sobre X menos 3. De X. Que é igual... Ao limite... Com U tendendo a quê? A menos infinito. Aí isso aqui fica o quê? Logaritmo natural do módulo de X menos 3. De U a 1. Tá? Então isso aqui... É o limite... Com U tendendo a menos infinito... De quem? De U a 1. Então fica... Logaritmo natural de 2, né? O limite. Então quem é isso? É... O logaritmo natural de 2... Menos... O logaritmo natural... Do módulo de 1 menos 3. Aí você faz o U tendendo a menos infinito... Isso dá menos infinito. Porque quando o U tende a menos infinito... O menos 3 tende a mais infinito. Aí o logaritmo disso tende a mais infinito. Então... Como isso aqui é uma constante, né? Então isso aqui dá o quê? Menos infinito. Certo? Dá menos infinito. Logo... A integral diverge. Logo... A sua integral... Que é a integral de menos infinito a 1. De 1 sobre X menos 3. Integral em X. Essa integral... Diverge. Diverge com... O seu valor... O seu valor é entre aspas, né? Isso aqui não é um número real, né? O valor sendo menos infinito. Tá? Agora... Deixa eu apagar tudo... Deixa eu apagar tudo... Tá? E colocar um caso aqui... Que é um caso que é recorrente... E você precisa... Saber... Como sair dele... Rápido... Rápido... Seguinte... Dado P... Dado P... Dado P... Real... Maior... Diferente de 1... Dado P... Dado P... Dado P... Real... Diferente de 1... Tá? Tem-se... Seguinte... Que é a integral... De 1... A U... De 1... Sobre X... Elevado a P... Tá? E aí eu vou pegar U positivo... Tá certo? P diferente de 1... Porque pra P igual a 1... Eu já sei que ela diverge... A integral de 1... A mais de 1 sobre X... Né? Tá? Então vamos primeiro calcular... A integral de 1 a U... Pra depois fazer o limite... Com U tendendo a... Mais infinito... Então isso aqui dá o quê? Tá? Qual é a integral? Isso aqui é a integral de 1 a U... De X elevado a menos P... Integral em X... Isso aqui é quanto? É X elevado a menos P... Mais 1, né? Sobre menos P mais 1... De 1 a U... Então isso dá... Igual... No U... Da U elevado a menos P... Mais 1... Sobre quem? Sobre menos P mais 1... Tá? Menos quanto, hein? Menos... Menos... No 1... 1 sobre... Menos P mais 1... Que eu posso escrever assim... Eu posso escrever... 1 sobre... 1 menos P... 1 sobre... 1 menos P... Vezes... U elevado... Posso colocar em cima logo... U elevado aqui... A 1 menos P... Ó... Certo? Né? U elevado a 1 menos P... Mais... 1 sobre... P menos 1... Esse eu botei o mais aqui... E essa igualdade vale... Qualquer que seja U positivo... Qualquer que seja U positivo... Vale essa integral... Tá certo? Logo... Quem é? Pode ir para U menor que U também... Hã? U menor que U... Também para U... Qualquer que seja U positivo... Integral de 1 a U... Dá isso... Porque... Se o U for menor do que 1... A integral de 1 a U... É menos a integral de U a U... Mas isso vale... Mas isso não daria negativo... Por quê? Porque... Se o U fosse menor do que U... Seria a integral... No caso de... De 1 até U... Daria a proporção negativa... Só que ele é positivo... Pegue o U... Isso vai depender do... Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... É para todo U maior do que 0... É para todo U maior do que 0... O teorema fundamental do cálculo... Segundo o teorema fundamental do cálculo... Ele é verdadeiro... Para A... Integral de A a B... Para A maior do que B... E para A menor do que B... Tá? Logo... Quem é... A integral imprópria... De 1 a mais infinito... De 1 sobre x elevado a P... Isso é... O limite... Com U tendendo... A mais infinito... Da integral de quem? Da integral de 1 a 1... De 1 sobre x elevado a P... De x... Que é igual... Que é igual... Que é igual... Ao limite... Com U tendendo a mais infinito... De quem? De U... Elevado a 1 menos P... Sobre 1 menos P... Mais 1 sobre... P menos 1... E vamos calcular... E vamos calcular... Quem é esse limite... Em duas situações... P maior do que 1... E P menor do que 1... E P menor do que 1... Vamos logo... Para P maior do que 1... Para P maior do que 1... 1 menos P... É um expoente negativo... Então quem é limite... Com U tendendo a mais infinito... De U elevado a 1 menos P... Zero... Dividido por 1 menos P... Dá zero... Esse limite aqui... Dá 1 sobre P... Se o P é maior do que 1... Se o P é maior do que 1... Tá... Se o P é maior do que 1... Integral de 1... E é óbvio que... Quando eu estou fazendo... Essa integral... Como U tende a mais infinito... Eu posso assumir... Que U é maior do que 1... Tá... E quem é... No caso em que o P é menor do que 1... Se o P é menor do que 1... 1 menos P é positivo... Então quanto é que dá o limite... Dessa expressão aqui... O limite... Dessa potência... Mais infinito... Dividido por 1 menos P... Né... Dividido por 1 menos P... 1 menos P é positivo... Então esse limite dá quanto? Mais infinito... Porque está somado com uma constante... Negativa... Dá... Mais infinito... Então... Isso aqui dá isso... Então você tem isso... E você tem isso... Ou seja... Essa integral imprópria... Ela converge... Se somente... Se o P é maior do que 1... Porque se o P é igual a 1... Ela diverge... Eu sei que ela dá mais infinito... E ela diverge também... Se o P for... Menor do que 1... Então... Daí... Daí... Diga... Dezessete minutos... Dezessete minutos... Tá na... Em qual? Deixa eu concluir aqui... Deixa eu concluir aqui... Daí... Aí você encerra... Começou... Daí... Essa integral imprópria... De 1 sobre x elevado a P de x... Ela diverge... Com... O seu valor... Igual a quê? A mais infinito... Quando? Quando... O P... É menor ou igual a 1... Que no 1 eu já sei... Inverge... E... Essa integral de 1... A mais infinito... Ela converge... Converge como? Com o seu valor... Igual a quanto, hein? 1 sobre... 1 sobre... P menos 1... Quando? O P é maior do que 1... Ela converge... Se somente... Se o P é maior do que 1... Ou seja... Quem é essa integral aqui? Porque até o P... P é 2... Então vale o quê? 1... Ou seja... A integral imprópria converge... Tá? Essa integral aqui... Quanto é que dá... 1 meio... Ela converge... Integral imprópria converge... Tá? Pronto... Pronto... Encerra... Começou... É...